Boa noite meus amigos, beleza? Dando uma passadinha aí só pra mostrar uma parte do manejo aqui quando a gente tem cavalo em cocheira. Aqui tem um cavalo, a cocheira, uma cocheira 6x3, 6x3 não, 6x4, aqui tá a cocheira. Tem essa daqui que era duas baias, eu quebrei e fiz uma só. Ainda tem duas aqui ainda pra terminar. Essa aqui é a areia que tava na cocheira, a areia com a urina, a areia antiga, até mais escura, a areia lavada. Tem essa parte aqui e tem essa parte aqui que foi retirada, certo? Aí fizemos aqui uma nova areia, onde o cavalo tá aqui. Tá pegando o capimzinho que tava no meio da areia. Coloquei 70 carrinhos de areia aqui, pra poder ficar com uma espessura de quase 30cm. Pra ficar uma cama bem fofa. Na verdade, a melhor cama é aquela de serragem branca, né? Só que aqui no caso na região a gente não encontra, não faço ideia onde eu consigo comprar essa serragem. Mas aí a gente coloca a areia lavada, sequinha, limpinha, aí fica tudo certo. Deu tudo pra dar um conforto pro cavalo, pra ele poder passar a noite tranquilo, né? Cavalo na cocheira costuma deitar. E é isso aí, galera. É, não tem moleza não. Ter cavalo na cocheira tem que cuidar, tem que dar uma atenção com os cascos, certo? De vez em quando, pelo menos aqui no meu caso, eu solto ele pelo menos duas, três vezes por semana. Porque eu não tenho tanto tempo, tenho que trabalhar. Aí durante o dia eu solto ele pra tomar um banho de sol. E é isso aí, galera. Valeu. Um abraço aí. Quem quer ter cavalo tem que cuidar. Tem esses trabalhinhos assim, mas vale a pena. Certo? E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço aí. Boa noite pra todos aí.